Renner abre mais de 300 vagas de emprego pelo país. Saiba como concorrer. As oportunidades disponíveis na Renner são para diferentes áreas de atuação como marketing, atendimento e logística. Ouçam as vagas. As lojas Renner estão com mais de 300 vagas de emprego abertas pelo Brasil. As oportunidades são para atuação em áreas distintas como marketing, administração, serviços, infraestrutura, logística e planejamento. Além de empregos para atuação presencial, há possibilidade de trabalho remoto. Os empregos serão distribuídos por diferentes estados brasileiros como Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco, Acre, Ceará e Distrito Federal. Lojas Renner oferece vagas de emprego. Os requisitos e atribuições devem ser acessados na página de recrutamento da empresa. Ouça agora alguns cargos ofertados. Analista administrativo marketing. Analista administrativo secretária. Analista de atendimento e serviços de TI. Analista de CRM. Analista de dados gerência de conformidade. Analista de estilo. Analista de gestão de serviços. Governanta. Assistente de loja. Assistente de logística. Assistente de compras. Assistente de atendimento ao cliente. Assistente administrativo de loja. Assistente administrativo cobrança. Assistente de produtos financeiros. Analista jurídico contratos. Analista de estoque. Desculpe, empolguei com o analista. Auxiliar de estoque. Auxiliar de expedição. Caixa treinador. Consultor de planejamento estratégico. Coordenador de trade marketing. Coordenador de marketing. Produção de moda. Design de produto. Designer gráfico. Encarregado de logística e e-commerce. Especialista de estilo. Especialista de moda. Especialista em engenharia de software. E especialista em educação corporativa. Veja como realizar a sua inscrição. Para concorrer às vagas de emprego na Renner, é preciso acessar o site GUP, onde estão listados todos os cargos disponíveis. Lembrando que o link estará abaixo na descrição do vídeo. Siga os seguintes passos. 1. Confira as funções disponíveis e cidades para lotação. 2. Clique naquele que desejar concorrer. 3. Depois, leia as informações sobre a função como requisitos e atribuições inerentes à vaga. 4. Caso seja compatível, solicite sua inscrição preenchendo as informações solicitadas. Depois de finalizar a sua candidatura, o candidato precisa aguardar o contato do setor de recursos humanos da Renner para dar prosseguimento ao processo de seleção. A empresa não informa quais serão as etapas, mas é possível que os candidatos sejam avaliados em entrevistas e testes para conferir sua aptidão à função. Beleza, meus amigos e minhas amigas? Esta é a informação de momento. Renner abre mais de 300 vagas de emprego pelo país. Maiores detalhes e todas as informações abaixo na descrição do vídeo. Lembrando sempre que eu peço a todos que se inscrevam no canal, clicando neste card aqui do lado. Peço também que ativem o sininho. Não se esqueçam de ativar o sininho para que vocês sempre recebam as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Peço que compartilhem, se inscrevam, curtam e também façam seus comentários na aba de comentários. Beleza? Forte abraço a todos. Até a próxima. Ad sumus. Tchau.